Item 7, processo 48.500, 51.39, 2014, 49. Resultado da audiência pública número 37 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento de revisão dos procedimentos de acesso ao sistema de distribuição por meio de conexão a instalações de propriedade de distribuidor. Diretor relator, doutor José Juroza. A agenda regulatória indicativa da ANEL para o BN 2015-16, em seu item 22, contempla a atividade de aprimorar o procedimento de acesso ao sistema de distribuição, com planejamento para a realização de audiência pública no primeiro semestre de 2015 e apresentação do relatório de análise, contribuições e inscrição do tema em reunião pública ordinária de diretorismo no primeiro semestre de 2016. Para a preparação da proposta, a SRD realizou reuniões técnicas com agentes envolvidos nos procedimentos de acesso ao sistema de distribuição. O produto do trabalho foi a elaboração e proposta de revisão de determinadas resoluções e dos procedimentos de distribuição de energia elétrica do Sistema Elétrico Nacional, o PRODISTE. A proposta foi formalizada por meio de nota técnica. Em sequência, foi instaurada a audiência por número 37, cujo período para envio de contribuição para o intercâmbio documental ficou compreendido em 5 de junho a 4 de setembro de 2015. Após avaliações das sugestões encaminhadas, considerando os debates complementares realizados nas reuniões técnicas e interações com a SCG e a SRD, a SCG e a SRD revisou sua proposta. Em 15 de abril de 2016, a Procuradoria Federal Junto Anel emitiu o parecer jurídico pela legalidade da menina de resolução normativa. É o relatório, vai ter uma apresentação técnica desse caso. É o João Marcelo que vai fazer essa apresentação. Você vê o que passa aqui? Bem, boa tarde. O objetivo da apresentação é só passar bem rapidamente pelos principais pontos advindos da audiência pública. Somente para recapitular, essa audiência tratou da revisão desses procedimentos de acesso ao sistema de distribuição, que compreendem, então, essas etapas que vão desde o interesse no acesso até a celebração dos contratos, então, previamente à execução de qualquer obra. E os objetivos dessa revisão eram, principalmente, ter essa efetiva aplicabilidade da regulamentação e compatibilidade com demais processos correlatos. Para a preparação da proposta, a SRD realizou algumas reuniões técnicas com agentes representantes dos principais tipos de acessantes do sistema, assim como fez um mapeamento dessas resoluções correlatas internas para manter a coerência regulatória com o produto da revisão. A audiência pública 37 permaneceu instaurada para contribuições entre junho e setembro do ano passado. Posteriormente, a gente ainda fez algumas discussões com a SCG, que é uma área também que utiliza muito dos produtos desses procedimentos de acesso para as suas atividades internas também. A gente teve algumas outras reuniões técnicas, assim como a gente teve para a preparação da proposta, dessa vez, concentrando também, principalmente, em ONS e EPE. E o produto do trabalho é uma minuta de resolução normativa que vai revisar os módulos 3 e 5 do PRODIST e fazer algumas alterações em resoluções normativas. Então, basicamente, passando pelos principais pontos, as distribuidoras vão ser agora determinadas a manter no seu espaço da internet um guia de acesso, tomando o do ONS como referência, quer dizer, então, dando previsibilidade e transparência em termos de formulários, documentos, estudos que devem ser realizados para cada tipo de acessante. E, em relação aos procedimentos de acesso em si, passando bem rapidamente, foram discutidas na audiência as etapas obrigatórias para qualquer acesso, que é a etapa de solicitação e parecer, previamente à celebração dos contratos, prazos para a elaboração desse parecer, para algumas centrais geradoras, que são aquelas que estão obtendo outorga de autorização para comercializar energia no ACL, ou aquelas que já têm outorga, mas querem uma alteração dessa outorga, é necessário um processo anterior, que é justamente o processo de outorga ou de alteração de outorga. Então, anteriormente a essas etapas, a distribuidora e essa central geradora vai passar por um processo de consulta e informação de acesso, que, nesses casos, é obrigatória. Então, foram analisadas durante a audiência quais eram os potenciais problemas da metodologia atual e foram, então, propostas sugestões para minimizar tais problemas, como o reforço dos documentos de pré-requisito para se realizar a consulta, que é já ter a central geradora em fase de outorga, quer dizer, ter um projeto básico aprovado ou um sumário executivo aprovado ou um DRO já emitido pela ANEL. E, assim, também foram estabelecidos os prazos finalizados à informação de acesso, tanto para a distribuidora tomar conhecimento que a central geradora deu continuidade àquele processo, quanto para que a solicitação de acesso fosse feita por aquela central geradora. Esses prazos foram analisados em conjunto com a SCG, que tinha a experiência de quanto tempo se tinha uma média de... quanto tempo a ANEL levava em média para obter, finalizar esses processos de outorga ou alteração, mas, ainda assim, o regulamento prevê, em casos excepcionais, que esse prazo para a solicitação de acesso possa ser solicitado à sua postergação pela central geradora, mediante a comprovação de que o processo dela ainda se encontra em andamento. Mas o objetivo, só para resumir, dessas alterações que foram discutidas, estão sintetizados aqui no quadro, que é obter a minimização dos problemas que, hoje em dia, a gente já encontra com a situação atual. Para outros acessantes, como, por exemplo, outras distribuidoras, agentes importadores e exportadores, centrais geradoras que estão em fase de... ainda não estão em fase de outorga ou que não precisam de autorização, por exemplo, portanto, são centrais geradoras registradas, essas etapas de consulta e informação, elas são opcionais, mas elas vão servir para a central geradora e para aqueles outros acessantes que eu mencionei, como um instrumento de estimativas dos custos de conexão preliminar. E essa estimativa, esse caráter preliminar, vai estar transparente para o acessante no documento. Também foram discutidas na audiência quais são as interações que a própria distribuidora, na hora de elaborar sua informação de acesso ou o parecer de acesso, precisa ter com o acessante ou com o ONS ou outra distribuidora. Quando o acesso no sistema da distribuidora gera impactos ou no sistema de transmissão ou de distribuição de terceiros. E também foram discutidas aqueles casos em que a interação com o ONS vai passar a ser, não opcional, mas obrigatória para a distribuidora realizar. Que são aqueles casos em que, para resumir, a conexão ocorre em uma rede operada pelo ONS, ainda que seja de distribuição, e para, nos casos de conexão de centrais geradoras, que são centralmente despachadas e programadas pelo ONS. E, semelhantemente ao que a ANEL já tinha determinado para o âmbito da transmissão, também está se dando uma possibilidade de que a solicitação de acesso seja feita em desacordo com o ato de outorga, desde que a central geradora apresente, lá no momento da solicitação de acesso, o pedido de alteração de outorga já em andamento aqui na agência. Outro ponto que foi tratado foram aquelas centrais geradoras que comercializam em leilões. Quer dizer, todo aquele fluxograma que eu mencionei anteriormente, hoje ele é válido. Particularmente, ele foi montado para centrais geradoras que não estão no ambiente de leilão. Então, o que a gente verificou como problema atual é que tanto as distribuidoras quanto a ONS precisam elaborar um documento para leilão. A ONS já estabeleceu um processo particular para isso, as distribuidoras ainda não. Então, o que a gente queria era tomar o processo da ONS como referência e aprimorar, então, essa participação das distribuidoras na relação dela com a EPE e com as centrais geradoras para a elaboração desse documento necessário para o cadastramento das centrais geradoras em leilão. Então, foi proposto já na audiência e aprimorado, então, com as contribuições, esse documento de acesso para leilão específico para cada leilão que procura, então, minimizar esses problemas que a gente discutiu nas reuniões técnicas de formação da proposta. Em termos de consumidores, o que a gente tem, basicamente, foi discutido na audiência, foi a uniformização do tratamento do acesso de consumidores na resolução 414. Então, independentemente da escolha do ambiente de comercialização, se ele é livre ou cativo, os procedimentos de acesso à rede vão ficar dispostos em um regulamento único. E, para fins de outro ponto que foi levado à audiência, era um aprimoramento da forma de contratação de montante de uso pelas centrais geradoras, em que a gente identificou, durante o processo, algumas imperfeições na forma atual de contratação, e tem uma proposta que hoje também está bem aderente com que, bem similar ao que acontece no âmbito da transmissão, em que a central geradora vai ser orientada a contratar sua máxima potência injetável, só que agora ela é, no mínimo, igual à potência instalada, menos a carga própria ou alguma ligação direta que ela possa, eventualmente, ter. E, somente para finalizar, em termos de vigência dos documentos que a resolução está, então, alterando, as alterações no módulo 5 e na resolução 395, a sugestão da SRD é que ela passe a vigorar já a partir da publicação da resolução, mas os demais pontos, módulo 3 e resoluções 414 e 506, a sugestão era que fosse dado um prazo de 12 meses para se entrar em vigor as modificações, para se possibilitar tanto uma adaptação por parte dos acessantes às novas regras que eles vão ter que cumprir, das acessadas, das novas regras que elas vão precisar seguir, e também, quando esse processo começar a entrar em implementação, a própria ANEL ficaria em observação para eventual necessidade de ajuste, ainda dar tempo de se corrigir o rumo daqui para a entrada em vigor final, que seria proposto para daqui a 12 meses, então, por volta do dia 1º de junho do ano que vem. Então, basicamente, era isso que a SRD tinha para apresentar. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria, reitero os termos do parecer 191-2016 para considerar que a minuto de resolução normativa encontra-se sob o aspecto legal pronto para ser submetida a apreciação da diretoria colegiada. Inicialmente, gostaria de agradecer ao João Alfredo pela excelente apresentação e bem detalhada. e, desse modo, eu pergunto aos diretores se não se importaria de eu não ler o voto, porque eu vou ler exatamente o que foi explanado. Eu acho que, aliás, foi explanado com muito mais detalhe do que o voto. Então, eu passaria direto ao dispositivo, que eu acho que o importante é o que ficou, que é o módulo 5, ele já ser de imediato aplicado, e a 414. a partir de 2016, de junho de 2016, para que, na verdade, tanto os agentes como os acessantes, eles tenham tempo para se adaptar ao processo. Então, do exposto e considerando que conta do processo em tela, eu voto pela aprovação da proposta de revisão do procedimento de acesso ao sistema de distribuição por meio de conexão a instalações de propriedade dos distribuidores na forma da menina de resolução normativa em anexo. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela revisão dos procedimentos de acesso ao sistema de distribuição por meio de conexão a instalações de propriedade de distribuidora na forma da minuta proposta pela área. Próximo item. do relator e proposta pela área.